Fala galera, aqui é o VUPLAYER Vem com todos, o Bruninho Nittes aqui Fala galera, beleza? Aqui fala o Carlinho Fala galera, beleza? Té na Tio Valley Fala Galinha, beleza? Eu sou o Luiz Sabe, salve galera, aqui é o House E sejam todos bem-vindos a mais uma série Que é o Minecraft OVERPOWER Sabe, salve galera, aqui é o House E bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Overpower Galera, certo? Hoje a gente vai dar início As árvores de minério Exatamente, galera, a gente tem plantas de minério E a gente tem árvores de minério Certo? Então é isso aí galera Já deixa o seu like, se inscreve no canal E bora jogar Bom, vamos lá pessoal Pra fazer as arvorezinhas de minério A gente precisa iniciar no mod Do Mystical Agriculture A gente precisa iniciar nesse mod aqui, por quê? Porque em uma das receitas A gente precisa desse item aqui A gente precisa desse item aqui Fertilize Essence, galera Ele tem 5% de chance de a gente conseguir Dropando ele Quando a gente vai recolher as sementes Galera, então é bem difícil E ele tá na receita que a gente precisa Pra começar as árvores Ó Então, eu não sei que ideia inteligente legal Maneira foi essa de colocar mod Que não tem nada a ver com o outro Mas tá bom, né? Vamos fazer o quê, né? Puta raiva que faz isso, véi Coloca o mod com misto Bom galera, então a gente vai ter que fazer A gente vai ter que entrar no Mystical Agriculture Pra gente começar a trabalhar com esses caras aqui, tá? E a gente vai ter que começar a fazer isso aí Mas primeiro, antes de tudo Na receita, eu já vi aqui antecipadamente Que a gente precisa de muito Bonimil Blocos de Bonimil E pra fazer Bonimil, como é que a gente vai fazer, cara? Meu Deus Aqui não tem Minecraft Não é Minecraft 1.6 Não tem Bonimil fácil, certo? Não tem Bonimil na geração de mundo Então um dos jeitos mais práticos De conseguir Bonimil Que a gente precisa desse bloco aqui É arrumando uma galinha Essa galinha aqui, ó Que spawna em qualquer lugar por aí Então a gente vai começar esse vídeo Dando um rolezinho Vamos ver se a gente acha essa galinha Uma galinha É, então vamos lá, galera Vamos ver se a gente acha essa galinha De osso De farinha de osso Finalmente, galera Olha ela aqui Ô, 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 ô Uh, Bonnie White Cadê você, galinha? Eu vi que tinha mais uma Peguei as galinhas de Bones Pronto Missão dada Missão cumprida A gente achou Nem foi no bioma que eu tava procurando Mas o bioma que eu tava procurando Na verdade, nem tem mais Porque tem tanto bioma maluco aqui, gente É um bioma daqueles Ice, ice spike Só que de pedra Olha que loucura, velho Meu Deus do céu Que coisa absurda, cara Que da hora E tem essa água preta aí, ó Nossa, mais galinha Galinaços, mano Deixa eu ver se tem uma galinha boa aqui, gente Pra nós pegarmos antes de ir embora Quero a galinha de Tim Solitude Tim Vai nadar na água preta lá, vai Vai Oxi Oxi, tá indo devagarinho E câmera lenta, velho Credo, velho Que doideira, mano Beleza, galera Já voltamos aqui Já colocamos nossa galinhazinha Pra trabalhar Olha lá Pra começo de conversa A gente vai fazer aqui Vamos entrar no mystical agriculture Galera Mística As plantinhas místicas Certo E... Tá, aqui tem a inferior Vamos fazer já Essa inferior aqui Fazer umas sementinhas dela Beleza A gente já tem aqui A inferior seed Que a gente vai plantar E a gente já tem A tier 2 aqui, mano E... Vamos também fazer, galera Um sprinkle Sprinkle Deste cara aqui, ó Certo? É pra isso que a gente precisava Do bone meal Vamos ver se já saiu aqui Os bone meal Vamos lá Vamos lá Acho que não vai sair ainda não, cara Vamos ver se a gente consegue Fazer 3 blocos de... De bone meal Beleza, 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 beleza Vamos também pegar um harvest, galera Esse harvest aqui, ó Que ele é bem facinho de fazer Certo? Bota só o dispenser E ele usa energia? Usa mais? Vamos lá Vamos montar agora A nossa plantação, velho A gente vai fazer uma... Uma estufinha Com todas as coisas, tá, galera? É só questão de tempo, mano Só que eu preciso dos recursos básicos Tá ligado? Tipo areia, terra Essas coisas E assim a gente vai conseguir Essas coisas Com as arvorezinhas Tranquilo, vamos arar aqui A terrinha Certo? A gente vai pôr o inferio Mas ela... Mas ela é só pra gente ter... Tem que ter ela infinita Porque vem tudo dela, tá ligado? Mas a gente não... Belezinha, belezinha Vamos colocar aqui um bloquinho Depois nós arar de novo Colocar um bloquinho aqui E colocar nosso sprinkle E ele já vai começar a trabalhar já Agora aqui a gente vai colocar nosso harvester Vou colocar o harvester pra cá Belezinha Beleza Aqui a gente vai determinar, galera Que ele pegue essa área aqui Que a gente determinou, ó 9 por 9, tá ligado? Beleza Colocou aí Vamos vir aqui, ó Clicar aqui Certo? Pra ele jogar Ele dar energia pra esse Sprinkle também Esse harvester também Como não tem nada lá ainda Ele tá devagarzão Aqui a gente já tem uma adiantada já Vamos fazer... A gente vai fazer uma foice, cara Vamos fazer a mais baratinha aqui, ó Pronto, galera A gente precisa De uma level 2, mano Vamos lá Vamos fazer... Pegar e tentar bater com essa prudente Em flores Pra gente conseguir as flores, né? Porque quem não sabe As flores a gente faz corante E a semente de corante Dropa o que a gente quer Vocês tão vendo que ela brilha? Dice seed Ela brilha todas as cores Porque é exatamente isso, galera Com uma flor a gente consegue Todos os corantes Certo? Vocês vão ver Como fazer todos os corantes Com apenas uma flor Esse aqui é instantâneo, gente Ó, eu vou guardar esse prudente aqui Não vou gastar ele, não Porque depois a gente vai reparar ele Pra não ficar tendo que fazer isso aí toda hora, né, mano? E agora, galera Tudo que a gente tem que fazer é plantar Já tem aqui algumas plantadas, né? E a gente vai colocar esse cara aqui Vai colocar vários delas aqui, ó E agora vamos usar um pouquinho de Water Can O Water Can do Tiny Progress Ele não acaba a água Ele é o melhor que tem Então façam aí Inclusive ele é bem baratinho Ó, bem baratinho E a gente quer o que, galera? A gente quer que esses caras aqui Comecem a crescer Pra gente conseguir um item Que eles dropam Pra gente poder fazer as arvorezinhas Fertilize Essence Tá? A gente precisa de alguns deles A farm vai ficar rodando aí Sem parar Só que a gente Como a gente tá precisando de alguns já Agora Eu vou dar uma aceleradinha aqui Até a gente conseguir A quantidade que eu preciso Pra fazer a primeira arvorezinha de minério Uma hora depois Bom, galera Finalmente a gente conseguiu aqui Acelerando e esperando As nossas Dice Seeds, certo? A gente conseguiu farmar aqui Oito desse Fertilize Essence Que é o que a gente quer Ó, aqui a gente já tem oito Deixa esses caras aqui Então aqui a gente vai fazer o que? A gente vai mexer com o mod chamado Sky Orchard O que a gente vai fazer com essas plantinhas aqui, galera? A gente vai fazer As árvores de outros tipos de coisa Tá vendo? Que não é minério Por exemplo Cottonwood Clay Petrifield Dirt Sapling Certo? Agora Só pelo vídeo A gente vai fazer duas árvores aqui Bem maneira Que é a de esmeralda A primeira que a gente vai fazer É essa daqui, galera Pra isso A gente precisa fazer Quatro blocos de esmeralda E agora Precisa de uma sapling Vamos ver se eu acho uma sapling Pode ser qualquer uma E agora a gente vai fazer a mesma coisa Só que com diamante Haha Deu, 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 deu Tá aqui, ó Muito bom Agora O que a gente vai precisar fazer É esse disquinho aqui, ó Tá na mão Agora é só colocar os dois aqui em cima Já era Ó Vou colocar esses dois baúzinhos aqui E aqui a gente vai colocar nossas bonsai E vamos colocar aqui nossas dirt Bonitinho E agora sim, galera Árvore de diamante E árvore de esmeralda Maravilha, cara Agora Tudo que a gente tem que fazer É só aguardar esses dois caras crescerem E começar a colher os frutos deles Na verdade eles vão jogar os frutos dentro do baú A gente não vai precisar fazer nada Tá meio devagar pra crescer isso aí, mano Aproveitei e dei uma acelerada aqui, gente Pra mostrar pra vocês A gente já tem quatro diamond ember E aqui também tem quatro Esmeraldas E ó o que a gente faz Um ore Um diamond ore Certo E uma emerald ore No caso aqui Fez até dois, véi Olha que maravilha, galera Olha que maravilha, ó Um diamond Certo E uma emerald ore Olha que beleza Que maravilha E isso aqui a gente ainda consegue duplicar Porque é o ore, galera Não é o item Tá ligado? Muito, muito bom, né, mano? Certo? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostaram, deixe um gostei Se inscreve no canal Lembrando que a gente faz live todo dia na Twitch Às sete e meia da noite Passa lá Que o salve é garantido Certo? Então é isso Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu!